Olha aí senhoras e senhores, uma forma aí de colocar a nossa barra harmônica de equilíbrio, né? Porta liras, a gente voltou, o parafuso aqui em sentido anti-horário, né? Aqui, ó. Vamos ver essa peça. Passar ela aqui. Aí eu vou encontrar essa rosca aqui, ó. Do meio. Cheguei até o final, olha aqui. Agora eu centralizo o direito que eu quero, olha lá, o cacau, encostada ou mais aberta. E agora eu vou apertar aqui, ó. Essa é uma das formas de você colocar a nossa barra de equilíbrio, né? Olha como ficou. Essa agora é a outra forma de nós colocarmos. Tirei, ó. Agora nós vamos usar esse parafuso aqui. Esse parafuso aqui, ó. Vou explicar pra vocês, ó. Nós vamos tirar esse parafuso aqui. O pescoço do saque. E esse parafuso, ele vai aqui dentro, ó. Tem saque, ó. E eles vão encaixar certinho aqui. Por exemplo, né? Vai ficar perfeito. Tem saque igual ao Selma, que aqui é a maior. E desce aqui, ó. Com a forma de trapéia. Aí nós vamos usar o que é o contrário, né? Entendeu? Mas primeiramente nós vamos fazer o que? Ó. Essa parte fica reta, fica lisa, né? Pra eu não bater. Ali não sabe. Aí eu vou abrir uma linha que nós vamos colocar isso na peça. Ó. Optei de colocar no primeiro furo, por exemplo. Aqui, ó. Eu vou parafusar isso daqui, ó. Na peça. Aí eu preciso que fique naquela posição. Ó. A posição que eu quero é essa daqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó. Ó. Legal, ó. Aí agora a peça ficou solta. O que eu faço, Rafa? A peça ficou solta, ó. Aí eu vou apertar essa porta aqui, ó. Ó. Com uma chavinha 5 ou um alicate de bico. Tá, ó. Ó. Se você conseguir fazer isso aqui também, ó. Vai parafusando ela. Quando ela chegar aqui, ela dá um aperto. Mas não fica tão firme. Aí você precisa mesmo dar uma coxadinha nela aqui. Tá? Ó. Acoxou ela sentido, né? Sentido horário, né? Ó. Vou pegar um alicate pra vocês verem. Só um minutinho. Agora o que eu vou fazer? Tô com a minha peça aqui. Ela tá aqui, ó. Eu vou puxar ela aberta. Olha aí. Apertei. Apertei. Agora eu vou chegar ela aqui, ó. Vou dar mais um aperto quando eu fizer isso aqui. Ela não tá travada na porta. Ela não fica super pequena. Eu não tenho necessidade. Eu fiquei aguentando. Fica quieta. Trava aí pra cá. Depois que eu apertei. O que eu vou fazer? Vou tirar o tubel. Eu vou soltar aqui. Vai ficar assim. Eu coloquei o tubel. Eu alinho com o tubel. Eu aperto. Eu não tenho necessidade de mexer mais rápido. É isso aí, pessoal. A dica é facilitar a colocação da barra harmônica. E eu vou servir as possibilidades de colocar nos seus saques.